De acordo com o Provimento Geral Consolidado do TRT da Terceira Região, no que diz respeito aos oficiais de justiça avaliadores, é correto afirmar que a Secretaria da Vara poderá pedir autorização ao juiz para que a realização de diligência seja feita em dia e, ou horário especiais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 283. Constatando a inviabilidade de cumprimento do mandado no horário de 6, às 20 horas, a Secretaria da Vara pedirá autorização ao juiz para realização de diligência em dia e, ou horário especiais.